É o Elite dos Mandela Ai caralho, é isso mesmo vagabunda A rainha dos fluxo tá de volta, falou? Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Gata de 1,60m, ele de 1,80m Calma, me bota com calma, calma Se nós não aguenta, quer botar tudo, soca tudo Que cara é maluco é botar tudo Se ela é pequena, eu tô no inverno Dizer sete, tô de avança Já sabe o procedimento Antes de sentar, tu mama O ALFA QUER DO MOMENTO TÔTÃO BROTA NA CAIXA QUE OS MENÓTA TE COMENDO Não vai ter mais caixa que eu vou fazer qualquer com medo que o becado é que muito mesmo com medo que o becado é que muito E o becado é que muito consumido que o becado é que muito E o becado é que muito Л Antes de sentir tu mamá A gente sempre do mama, a gente sempre do mama Esse é o GFDC Acabou, acabou essa brincadeira Tela, tela, um fã do Matela 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 Gata de um metro e sessenta, ele de um metro e oitenta Calma, me bota com calma, calma Se nós não aguenta, quer botar tudo, soca tudo Que cara maluco é, potete, 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 tudo Se ela é pequeno, eu tô na Inverno, 17, tudo jato santo Já sabe o procedimento, antes de sentar tu mamas E elas querem o alfa que é do momento Tão tão brotar na caixa que os menó tá te comendo Tão tão brotar na caixa que o alfa tá te comendo 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 Porto é tudo, só que é tudo Ai, que cara é maluco Porto é tudo, tudo é tudo Porto é tudo, tudo, tudo é tudo Porto assustadora, ajuda tudo A gente nem bem duma, a gente nem bem duma Esse é o GFDC Acabou essa brincadeira E ela, e ela, um fogando matel E ela, e ela, um fogando matel E ela, e ela, um fogando matel Eu vou fazer um fã, eu vou fazer um fã, eu vou fazer um fã.